Nosso companheiro deputado Laudívio, parabenizá-lo por essa atitude responsável de honrar a Rádio Itatiaia e de honrar os mineiros. Como capixaba que sou, moro bem próximo à divisa desse estado querido e são estados irmãos, os capixabas não sofrem nenhum preconceito quando são carinhosamente chamados de mineiros da praia. Temos relações comerciais, temos relações de convivência, de família e Espírito Santo e Minas Gerais são estados que se complementam e com certeza fazem uma agenda positiva para o Brasil. Minas que é um estado consumidor de muitos produtos capixabas, temos muitas empresas capixabas, principalmente na área de mineração, que tem em Minas Gerais a sua fonte de matéria-prima, Minas Gerais, o Espírito Santo que tem nos seus portos uma importante base para o escoamento dos produtos que tem nas terras mineiras a sua extração. Preciso, em nome do Partido Verde, agradecer a Rádio Itatiaia pelo que faz pelo Minas Gerais e pelo que faz pelo Brasil. E aqui, puxando sardinha para o nosso prato, agradecer pelo que faz pela agricultura. A Rádio Itatiaia é uma rádio que fala com as pessoas, fala do dia a dia e informa as pessoas. E uma rádio, quando informa com qualidade, com precisão, ela emancipa, porque a boa informação, ela dá orientação para que as pessoas possam tomar decisões. decisões no trânsito, decisões na educação, decisões na segurança, mas principalmente na nossa agricultura, a rádio que fala com os rincões de Minas Gerais e ecoam nas montanhas do Espírito Santo. Essa informação tem ajudado os produtores de café, os produtores de leite, os produtores da nossa agricultura no todo a tomarem decisões importantes de compras e de vendas e de informações de clima, de temperatura, de chuva. Então, é uma rádio que cumpre uma premissa básica, que é o princípio da utilidade. Ela não existe simplesmente por uma questão comercial. Ela tem utilidade para a vida das pessoas. E a informação que a Rádio Itatiaia fornece às pessoas proporciona solução. E isso que o Brasil precisa. As nossas coisas têm que ser mais objetivas e enxutas. E tendo utilidade e tendo solução, ela contribui para que abra um campo de oportunidade, para que as pessoas, os empresários, aqueles que detêm a necessidade da informação, tomem uma decisão correta. Então, como capixaba que sou carinhosamente ouvinte da Rádio Itatiaia, tem um aplicativo no meu telefone, que sou um apaixonado por futebol, e a rádio que eu ouço futebol é a Rádio Itatiaia. O Laudívio, no sábado, às 14 horas, estamos sempre ouvindo também o seu programa, fala sempre de Minas Gerais. A sua informação ecoa como informação importante. Parabéns a vocês, parabéns aos mineiros, que pautam mais uma vez pelo Brasil. Eu sempre digo que a boa construção da história do Brasil passa por Minas Gerais. E a Rádio Itatiaia, ao longo da sua história, tem dado a contribuição positiva para honrar os mineiros e colocar o Brasil no rumo certo. Parabéns em nome do Partido Verde. Obrigado.